i-1500 Limited Night Edition e Limited 5 7 4x4 Out. Comparativo de preços, dezembro de 2023. Olá, entusiastas de picapes lá? Neste vídeo, vamos explorar os preços da tabela F da i-1500 nas versões Limited Night Edition e Limited 5 7 4x4 Out, incluindo os modelos 0KM a gasolina e de 2023. Vamos analisar as diferenças nos valores e destacar as características de cada uma. Fiquem ligados. Análise dos preços. Aqui, temos uma variedade de modelos com diferentes configurações, desde a versão Limited Night Edition até a Limited padrão. Notamos uma discrepância nos preços entre os modelos 0KM a gasolina e os de 2023. Modelos em destaque, i-1500 Limited Night Edition, 5 7 4x4 Out, 0KM a gasolina. Código FIP 0830135. Preço médio, R$ 542.805. Autenticação, o AF8J0 IP3M 0DKW. E-1500 Limited 50 e 7 CD 4x4 Out, 0KM a gasolina. Código FIP 0830143. Preço médio, R$ 532.896. E-1500 Limited 50 e 7 CD 4x4 Out, 0KM a gasolina. Código FIP 0830143. Preço médio, R$ 494.595. Autenticação, X7 CHNP 0WB DKW. Se você está em busca de uma picape que une luxo e desempenho, as versões Limited Night Edition e Limited 5, 7 4x4 Out dará 1.500 são opções incríveis. Lembre-se de considerar suas necessidades específicas ao escolher entre os modelos 0KM e os de 2023. Deixe seu comentário sobre qual versão você prefere e por quê. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo sobre veículos. Até a próxima!